Eu sou o Long e hoje vou te ensinar esse passinho de ombrinho do Didi Arana Salve família, primeiro movimento vamos usar as mãos Feche sua mão esquerda e faça esse movimento como se estivesse puxando algo pra baixo Pega a mão direita, fecha também e joga ela pra frente Então quando uma for pra frente a outra vai pra trás Direita pra frente e a esquerda você puxa pra trás Logo em seguida é só você inverter, puxar com a mão direita pra baixo e com a mão esquerda você jogar pra frente Comece treinando fazendo esse movimento que tá aparecendo pra vocês na tela O segundo movimento que você tem que pegar é do seu corpo Você tem que perceber que o seu corpo ele gira pros dois lados Quando você joga uma mão pra frente ele gira pro lado oposto Então vamos dizer que o seu corpo tem que acompanhar sempre a mão que tá apontando pra fora Então você estreina até ficar dessa maneira que tá aparecendo no vídeo Acompanhando a mão com o corpo No terceiro movimento você vai ter que pegar sua jogadinha com o ombro pra cima Então você vai ter que sempre dar uma leve abaixada com o corpo E quando você for erguer você levanta o ombro junto Então perceba que sempre que eu aponto uma mão pra fora o ombro do lado oposto ergue automaticamente Outro detalhe bem importante é você acompanhar com a cabeça o mesmo movimento que faz com o corpo Que é seguindo a mão que tá apontando pra fora Então é pra ficar dessa maneira o movimento final Resultado na parte 2 Peace Outro detalhe bem importante é você acompanhar com a cabeça o ombro do lado oposto ergue